Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai jogar um pouquinho e bater um papo sobre o Chrono Cross, que foi lançado hoje, relançado hoje pela Square Enix, a versão remasterizada daquele que é um dos maiores clássicos da história dos videogames, um dos jogos mais amados e aclamados da galera da minha geração, assim como o Chrono Trigger, o Chrono Cross também foi um jogo que a galera curtiu muito. No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre essa remasterização bizarra que a Square soltou e que a Square vem fazendo já há bastante tempo. Então se inscreve no canal se você não é inscrito, é muito importante que você se inscreva no canal para que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo. Tudo que você comprar nos links da descrição se ajuda muito o meu trabalho. Me segue lá no Nimo que é onde rolam as lives do canal. Eu ainda vou zerar o Chrono Cross jogando em live e sem mais delongas, bora lá iniciar o jogo. Pessoal, a GVGmon é uma loja parceira do canal onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta tentar pelos links na descrição, escolher o seu produto, ir em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI 2 ou indo diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVGmon. Então vamos lá, pessoal. Esse aqui é o nosso personagem principal, Sérgio. Vamos confirmar aqui o nome dele. O Chrono Cross foi um jogo que saiu na época já bem no fim da geração do PlayStation 1. Ele era muito bonito. Eu lembro, para a época, eu achava ele mais bonito que o Final Fantasy 9, por exemplo, que foi o último Final Fantasy que saiu para o PS1. E ele tinha uma parada que me chamava muita atenção, que ele tinha muitos personagens, né? E até nesse início aqui do jogo, os personagens eram meio randômicos. Um personagem, né? Era randômico. À quinta, às vezes eu ficava reiniciando o jogo para ver quem é que ia vir, né? Agora veio ali um Zé Droguinha, né? Então vamos lá, pessoal. A Square decidiu relançar o Chrono Cross e fazer um remaster do jogo. Um daqueles jogos que, porra, a galera queria muito ver até um remake nos moldes do Final Fantasy 7 Remake, né? Tanto o Chrono Trigger quanto o Chrono Cross, qualquer um dos dois que a Square decidisse fazer isso. Ia ser, porra, um marketing gigantesco, assim, para a empresa que vem colecionando fracassos aí já há algum tempo. Talvez o último jogo, eu gostei muito do Guardiões de Galáxias, né? Mas talvez o último jogo, realmente que fez sucesso foi o próprio Final Fantasy 7 Remake. E os caras fizeram essa remasterização, que é muito parecido com isso daqui, né? Que eu estou rodando no Duck Station, um emulador de Playstation 1 com alguns filtros. Os caras não colocaram uma resolução widescreen no jogo, né? O jogo que tem uma resolução 4x3. Os caras fizeram, colocaram uns filtros ali nos personagens, uns filtros no cenário, muitas vezes as coisas parecem muito borradas. Deram uma melhoradinha ali nas cutscenes do jogo. Cara, mais nada, nada que na minha opinião valha os R$90,00 que eles estão pedindo. E sem contar que o jogo não tem tradução em português, o jogo não tem legendas em português. Esse jogo aqui que eu tô jogando, ele tá legendado em português, né? Os caras já fizeram esse trabalho aqui há muito tempo, é um jogo que pode ser emulado já há muito, muito, muito tempo. E os caras da Square poderiam até ter dado uma, uma valorizado o trabalho dos caras, você fala, pô, apaga lá os malucos, né? É, 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 parabeniza pela, pela tradução e bota a tradução no jogo, na versão aqui do Brasil. Não, os caras não fizeram isso, né? O jogo não tem tradução em português. Tudo bem que eu acho que ele não tem nenhum inglês tão difícil assim, né? Os jogos da Square, eles têm um inglês, é, simples, que a pessoa que tem um inglês ali mediano consegue jogar, entender a história muito bem, porém, a gente tá em 2022, né? E os caras tão relançando um jogo que já foi jogado por todo mundo, né? É, tudo bem que eu não zerei, mas, é, eu acho que os caras deveriam ter feito um trabalho muito melhor pra esse jogo aqui. Por quê? Primeiro, a franquia merece, né? Muita gente tem o Chrono Trigger e o Chrono Cross como jogos melhores, inclusive que o Final Fantasy VII em questão de história. E o Final Fantasy VII é, sem dúvida nenhuma, o jogo mais aclamado da Square. E o que a Square pode fazer por esses fãs e por essa franquia que marcou uma geração inteira? Ela pode fazer isso aí. Ela pode fazer isso aí. Que, na minha opinião, é passar as pessoas pra trás. Basicamente. Né? Basicamente. Esse é o tipo de jogo que deveria aparecer lá no Game Pass, na PS Plus. De graça ali. Ó, temos aqui agora o Chrono Cross pra você rejogar, né? O clássico da sua infância. Só que... não, né? Os caras tão vendendo o jogo de novo. E a Square vem fazendo isso, já fez isso com todos os Final Fantasy, né? Relançou todos os Final Fantasy. Nenhum deles eles colocaram uma versão com widescreen. Final Fantasy IX, né? Que eles relançaram aí. Eles não fizeram isso. Final Fantasy VIII, eles não fizeram isso. O Final Fantasy X, se eu não me engano, também não lembro se tem widescreen. Não tenho certeza. Mas, é... dá pra gente perceber que a empresa não tá nem um pouco aí, nem um pouco afim de agradar. Né? Os caras tão afim realmente de ganhar dinheiro. Acho que se o cara... se os caras pegam... Aqui é lógico que eu tô exagerando, mas... se os caras pegam um RPG Maker, né? Os caras refazem essa porra aqui do zero. Muito rápido. Né? E... é uma pena. Né? É uma pena. Porque isso daqui é o máximo que a gente vai ver do Chrono Cross e do Chrono Trigger. Chrono Trigger foi lançado recentemente, né? Qualquer... os jogos que são remasterizados pela Square, a galera mete o pau. Né? Porque... são... bizarros, né? São remasters que são bizarros. Que beiram a bizarrice. Na verdade, são vers... as primeiras versões dos Final Fantasy, né? Que foram remasterizados do Final Fantasy 1, do Final Fantasy 2, do Final Fantasy 3 original, né? Não o 6. Né? Que aqui no Brasil, o Final Fantasy... é... 6 era o 3, né? Nos Estados Unidos. Né? Então, as primeiras versões eram versões que a Square relançou o jogo pro iOS, né? E depois eles lançaram no PC também. E quando você joga no PC, quando você joga no... no console, né? Numa televisão grande, fica terrível. Terrível. Cara... é... A Square lançou... Recentemente jogos que eu achei que tinha muito potencial, mas falharam em algumas mecânicas do jogo. E também jogabilidade e questões gráficas, como foi o I.M. Setsuna. Como foi também o Lost Spear. Teve um outro jogo que eu joguei a demo, mas eu sequer me lembro o nome. Tem também o Octopath Traveler, que foi um jogo que... Eu não consegui jogar, né? Era um jogo muito simples ali, muito bobinho. Que você ia numa... na... na... na história do jogo, eu não gostei. Né? Você pegava um personagem, aí você ia num lugar e resolvia a história de um personagem. Aí você ia pra outro lugar, né? Resolvia a história daquele lugar com aquele personagem. Se ia pra outro lugar, resolvia a história com aquele outro personagem. Foi um jogo que não me prendeu. Né? E... Agora a Square lançou... Também o... Triangle Strategy. Né? É um jogo que me parece nos moldes... Do Final Fantasy Tactics. Eu ainda não consegui entender se o jogo é só tática. Ou ele é um RPG. Com combate tático. Como era, por exemplo, o... Legend of Heroes. Trails of... Trails in the Sky. É um jogo muito maneiro. Tem na Steam. Se você for comprar. É... Eu ainda não consegui perceber, né? Porque eu já vi alguns reviews e ninguém fala isso. Mas eu acredito que seja um jogo... Só de você ler a história. Com o teu personagem. E depois você vai pra briga ali. Em estratégia. Você não controla o bonequinho. Você não vai dentro das cidades. Me parece isso. Não tenho certeza. E se for isso... Essa era uma das maiores críticas que eu tinha com o próprio Final Fantasy Tactics. Que eu joguei pra caralho. Final Fantasy Tactics eu joguei muito. Só que na época eu queria andar com aqueles bonequinhos ali pela cidade. Como se fosse um Final Fantasy VI. Né? Ou Final Fantasy III aqui no Brasil. Não. Né? Não. Além disso. A Square teve... Esse... Lançou... Esse... Novo Final Fantasy. Final Fantasy... Legends. Você falou... É uma porra do Final Fantasy que os caras relançaram. Que... Eles me mandaram a chave. Né? A Square me mandou... É... A Square... Ela... Não me mandou a chave do... Do... Chrono Cross. Eles negaram pra mim a chave. Lá pelo Remake. Pela primeira vez a Square me negou. Uma chave. Eu não sei porque que os caras fizeram isso. Mas... É... Os últimos jogos que eu falei que ia trazer vídeos aqui no canal. Eu não trouxe. Eu não lembro se eu trouxe vídeo do Octopath Traveler. Pro canal. Eu trouxe do Final Fantasy e da DLC da Yuff. Mas não trouxe do Circuit Superstars. Que eles me mandaram a chave. Eu falei... Pô... Circuit Superstars, cara... É um jogo... Maneiríssimo de corrida. Me lembra muito o Iron Man Super Off-Road. Que eu jogava no... No Nintendinho. Absurdo. Só que o jogo parece uma demo. E o jogo tava sendo vendido por 250 reais aqui no Brasil. Né? As pessoas simplesmente não compraram o jogo. Por conta do preço. E parecia uma demo. Né? Bisonho. Bisonho. Eu falei... Pô... Eu não vou fazer vídeo dessa porra. Os caras mandaram a chave desse último Final Fantasy também. Cara... Eu vi o jogo. Eu falei... Porra, cara... Sinceramente, eu não vou nem perder meu tempo. Fazendo vídeo dessa merda. Né? Porque eu tô de saco cheio de ligar a câmera aqui. E ficar reclamando de jogo merda. Né? Eu achei o jogo terrível. Terrível. Eu assisti o review da galera. Falei... Cara... Não é possível. Não dá. Não dá. Entendeu? Ainda mais que o jogo foi lançado praticamente junto ali com o Forbidden West e também com o Elden Ring. Então, pelo amor de Deus. O jogo é completamente dispensável. E agora... A Square faz aquilo que pra mim é pior. 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 Pior de tudo. Que é acabar com a esperança que as pessoas tinham em rever um clássico. Muitas pessoas tem como um dos melhores jogos remasterizado de uma forma decente ou refeito. A Square simplesmente fez isso aqui. Pegou o emulador. Pegou o emulador. Melhorou algumas coisas ali como o desenho dos personagens. Quando o bonequinho fala ali, eles mudaram a foto dos personagens. E foi isso aí. Isso aí. E tá cobrando de novo. Tudo bem que eles não tiveram coragem de cobrar com o preço cheio. Mas, pra mim, é muito pouco. Pra mim, é muito pouco. Eles mudaram a foto dos personagens aqui. É lógico que se você comparar a versão remasterizada, ela tá melhor. Mas, cara, nada que valha o preço. R$90,00. Você pega aí e baixa o jogo. Se você tem um PC, se você tem um celular, você roda isso aqui tranquilamente. Então, cara, pra mim, o que a Square tem feito nos últimos anos é vergonhoso. Eu não consigo. Talvez o Final Fantasy VII, sim, beleza. Guardiões das Galáxias, ok. Mas, cara, em relação aos RPGs japoneses, pra mim... Não tô gostando, né? É um jogo que eu vou zerar. Provavelmente eu vou jogar essa versão aqui emulada. É lógico que no PC você tem a facilidade de... Ah, Baltai, eu achei essa versão da Square Nova um pouquinho melhor. Eu acho que pela nostalgia vale. O cara do PC consegue botar uma legenda, se ele quiser. Mas o cara do console, nem isso. E eu acredito que no console o jogo deve estar mais caro ainda do que os R$90,00 cobrados na Steam. Então, cara, na minha opinião, eu reprovo a atitude da Square. Em acabar com a esperança da galera em rever um clássico refeito. A gente não vai ver o Chrono Trigger, não vai ver o Chrono Cross. Isso aqui é o que a Square tem pra gente. Infelizmente, os caras têm coragem de fazer isso daqui com um dos maiores jogos dele. Então, é isso aí. Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço. Coloca a sua opinião aí embaixo. É nós, tamo junto. E até a próxima. Fui.